Música Superior Tribunal de Justiça reconhece o prazo de prescrição de 10 anos para reparação de vale-pedágio. O vale-pedágio é um benefício obrigatório que deve ser pago para motoristas autônomos e transportadoras para evitar que o custo do pedágio seja embutido no valor do frete contratado. O não pagamento do benefício pode ser requerido junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e também junto à Justiça. Recentemente, o STJ julgou o recurso de uma distribuidora de medicamentos que questionava o prazo de 10 anos para pedido de reparação pelo não pagamento do vale-pedágio. A empresa alegou não ter contrato com a transportadora e pediu a aplicação do prazo prescricional de 3 anos. Em decisão monocrática, o ministro Marco Buzzi havia confirmado o acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ratificou o prazo de 10 anos para ajuizamento de demanda em reparação civil em caso de descumprimento de obrigação contratual. Contra a decisão, a empresa levou o caso à quarta turma do STJ. O relator, ministro Marco Buzzi, confirmou a relação contratual entre a distribuidora e a transportadora e afirmou ser correto o entendimento da Corte Estadual. A turma, por maioria, seguiu o voto do relator e foi mantido o prazo de 10 anos para pedido de reparação por não pagamento do benefício do vale-pedágio.